E olha só, uma mulher foi presa em duas, em uma das duas unidades do Detran aqui na nossa capital Terezina tentando aí atualizar documentação falsa de veículo. Segundo a polícia, essa não seria a primeira tentativa dela que atua aí com um suposto despachante. O Francisco Filho é quem tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia e quem dispara pra geral. É o Fabrício! Vai lá, papá! Uma mulher de 40 anos de idade, de iniciais ABS, acabou sendo detida por policiais militares do BPTRAN. Ela estava no Detran, aqui em Terezina, em uma atitude suspeita, tentando fazer aí um procedimento lá mesmo no Detran. Uma servidora pública desconfiou e acionou a polícia militar que foi até lá. Nós fomos solicitados pela diretoria de infrações do Detran pra fazer a averiguação dessa nacional que se encontrava lá no setor de infrações, tentando efetuar a liberação de um veículo. A funcionária que atendeu a mesma desconfiou da documentação e entrou em contato com o batalhão de trânsito e pediu a presença do policiamento. Chegando no local, a gente fez a averiguação do documento e constatamos que realmente o documento era falso. Eu me aproximei da nacional e após eu conversar com a mesma, a mesma confessou que o documento realmente era uma identidade falsa, que ela tentou se passar por proprietária do veículo pra liberar o mesmo. E que ela teria feito isso a mando de um suposto despachante, que após ela liberar o veículo, ele iria repassar pra mesma uma quantia de 200 reais. Essa pessoa, infelizmente, nós ainda tentamos efetuar a prisão dessa pessoa, mas quando nós chegamos no local do combinado, ele já teria evadido do local. E segundo informações, o mesmo já tem passagem pela polícia, por fraude, e que essa pessoa, essa nacional que foi presa hoje, ela confessou aqui pra este policial que aqui vos fala e pra autoridade policial, que já teria sido a terceira vez que a mesma tentava efetuar a liberação de um veículo dessa forma. Diante da situação, nós demos voz de prisão pra nacional e apresentamos a autoridade policial para as devidas providências cabíveis. E mesmo os documentos falsos que foram apreendidos? Isso, toda a documentação, todo o processo, entregamos tudo e qualquer documento para a autoridade policial. Legenda Adriana Zanotto